E agora eu quero ver, eu quero ir a bota do braço Chegou a hora, agora eu quero ver, eu já o tiro E agora eu quero ver, eu já o tiro E agora eu quero ver, eu já o tiro E ela já chega dominando a festa E só observar é o que nos resta E esperar a vodka bater Sei lá o que ela botou na boca Só queria te dizer que eu não aguento mais Eu queria te mostrar como é que se faz E o que rola rolou, aqui não tem caô Vai ser só eu e você Te começando de frente, te agarro por trás Cê veio na maldade e eu cheguei na paz Novinha demorou, reborda o meu calor E aqui o barato é pra valer Ela tá sem noção, ela tomou Pega na minha mão Eu sei que começou, eu vou até o fim Eu tô do seu e você só pra mim Pode vir daquele jeito que eu te ensinei E a mulher a gente esquece tudo que eu falei E ela diz que só quer amizade Já é maior de idade Falou que eu sou garim E já peguei todas as mina da cidade Não curti pireiragem Só quer pagar de parte Mas ó, vamo ver se a bunda a coisa até tarde Eu tô de boa, tá ligado? No meu estilo largado, boné pro lado Regata, berm pro rolê, eu tô preparado Só observando na minha Já vi várias novinha Mas ela desce de um jeito que eu te faria Mas ela desce de um jeito que eu te faria Você que começou, eu vou até o fim Eu tô do seu e você só pra mim Pode vir daquele jeito que eu te ensinei E amanhã a gente esquece tudo que eu falei E do jeito que ela olha, ela tá sem noção E do jeito que ela olha, mas no fundo ela tá afim E do jeito que ela olha, pega na minha Pode vir daquele jeito que eu te ensinei E amanhã a gente esquece tudo que eu falei Mas só vou te dizer que eu até gosto assim E do jeito que ela olha, pega na minha Pode vir daquele jeito que eu te ensinei E amanhã a gente esquece tudo que eu falei